Alô galerinha, bom dia você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil Depois de longas férias, meu amado Ruivo está de volta Longas férias? Longas férias sim Ruivo Você já tirou 3 férias só este ano Ruivo É este ano ou neste ano? Tanto faz? Tanto faz Então, amado Ruivo tirou férias este ano já Dessa vez ele levou o Davizinho para conhecer outro país Levou o Vinicius, levou a minha amiga Fabi Beijo também, saudade de vocês Enfim, amado Ruivo Antes de mais nada, eu quero falar sobre sintaxe É sintaxe ou sintaxe? Sintaxe Antes, calma aí Português do Zero Online Você vai poder acessar agora Vai ter o Ruivo lá na sua casa Manhã, tarde e noite Vai poder entrar no nosso www.tiavensonline.com.br Vai poder comprar seu Português Online R$199,00 Só isso? Somente esse valor R$199,00 E parcela em quantas vezes? Ruivo, eu acho que até 10 vezes parcela 10 vezes Olha essa galerinha, serão mais de 100 vídeos Mais de 100 vídeos 100 vídeos Português do Zero Passo a passo Você vai poder estar em casa lá Dar o pause Vai no banheiro Vai escovar os dentes Vai tomar um banho Vai almoçar, vai jantar Vai dormir e voltar E ter o Ruivo lá E detalhe Já são 28 vídeos gravados Já? Já Então galerinha com vocês Sintaxe Mestre Jackson Bezerra Antes de começar a falar E administrativo Meu amigo Clóvis Meu grande amigo Cardoso São ícones masculinos do direito E no lado feminino Minha grande amiga Emily Minha grande amiga Alane Belfort Também são ícones femininos do direito Então nós temos aí Um par masculino Um par feminino Que arrebentam No direito constitucional e administrativo Respectivamente Isso quer dizer o que? Que você tem agora Não tem mais Você não tem mais desculpas Para não passar em concurso público Por quê? Porque você já tem o português do zero E vai ter também O direito essencial A base do constitucional A base do administrativo Vista com os melhores professores Porque sempre aqui no Tiradentes Se trabalha com os melhores professores Vale lembrar o livro também Resta dizer, por exemplo Que o nosso grande ícone Da atualidade aqui Tá certo? Grande Brandolim Professor Brando De uma língua pacificadora Lendo o Hugo Chaves De uma língua pacificadora Um homem de coração puro Não, coração puro não Porque ele não tem coração Mas puro Um homem que é pura maldade Mas vamos lá Agora vamos falar de regência Sim, vale lembrar também Que esse essencial aí No caso direito essencial Ele é ao sábado Das 14 horas às 18h15 Aqui na sede do centro Então, beleza Então, e Ruivo Desde já parabéns também ao Vamberto Lembra aquele aluno Que nós fizemos uma grande conferência Aqui na sala de aula aqui Que bateu a foto com o senhor Na mão de vestra Lembra? O Vamberto da Paraíba Da Paraíba Aquele que sempre pedia Para o Vamberto tirar dúvida Ele simplesmente foi nosso primeiro Colocado em Anacati Mandou agradecer ao senhor Ao Brando Agradecer aos professores As questões que foram dadas No nosso canal Ele botou Imposto lá e disse Olha Porque se não fosse essas questões Também aos méritos dele Ele não estaria na primeira colocação Aí Vamberto Parabéns Porque grandes conquistas Começam aqui no Tiradentes Você já fez a escolha certa Escolheu o Tiradentes Escolher o Tiradentes É sinônimo de aprovação Escolher o Tiradentes E o Tiradentes Online É sinônimo de primeiro lugar Então Parabéns aí E vamos Sigam Mirem-se no exemplo Do Vamberto E venham para o Tiradentes Falar de regência Uma dicasinha de regência Falar do verbo assistir O verbo assistir Que sempre vem caindo Em concursos públicos Por quê? Porque tem quatro sentidos Pode ser empregado No sentido de ver Ou presenciar Pode ser empregado No sentido de prestar assistência Pode ser empregado No sentido de morar Ou pode ser empregado No sentido de caber ou residir Ou de caber ou pertencer Morar ou residir E caber ou pertencer No sentido de ver Ou assistir Ele é transitivo indireto E pede a preposição A Por exemplo Vamos assistir ao show Não este show aqui Está certo? Esse aqui é o giliar Vamos assistir ao show Que o nosso coordenador Mauro vai dar Quando disser Que quem for aluno Do curso de português do zero Comprovadamente Vai pagar apenas Duzentos Duzentos reais No curso de direito essencial Pode poder parcelar Esses duzentos reais Em até Três vezes Mas tem de ser Aluno Do português do zero É uma Parceria Feita entre o português do zero E o colégio Tira dente Para o aluno Que já está no português do zero Ele já faz direito essencial E aí já deu um passo largo Para a aprovação E logo logo Matemática É raciocínio do zero Com Alex Magno Olha pessoal Se existe um professor Grandioso E que faz com que você aprenda Rapidamente É o professor Alex Magno Na minha opinião Na minha opinião Se não o maior Um dos melhores professores De matemática Do estado do Ceará É o professor Alex Magno Vem assistir A uma aula dele E você vai resolver Todos os seus problemas E problemas literalmente falando No que diz respeito A matemática É raciocínio lógico Vale a pena fazer O meu filho vai fazer O curso Eu só não vou fazer Porque eu não tenho tempo Mas o meu filho vai fazer O curso de matemática Do zero Com o professor Alex Magno É nota mil Aliás, usando a linguagem matemática É nota mais infinita Vamos falar agora do verbo Verbo aspirar O verbo aspirar Pode ser empregado No sentido de Tragar Sorver Ou inalar Ou no sentido de desejar Por exemplo O Juliardo Aspira A uma vaga No INSS Ele aspira Ele quer negar A aposentadoria Das velhinhas Então ele aspira A uma vaga Aspira A uma vaga Porque no sentido De desejar Esse verbo É transitivo Indireto E pede a preposição A Mas quando o Juliardo Se aproxima Do namorado dele E recebe as flores Que ele dá Está aproximando de quem? Da namorada Mas E aspira As flores As flores Que essa pessoa Deu para ele Esse aspirar Dá um sentido De tragar Então é transitivo Direto E não pede Preposição Ok pessoal? Fabiana Viagem maravilhosa Sua companhia fantástica Gordinho Dá gordinho Um mínimo De trabalho Tranquilo Gordinho Isso então Nem se fala Foi o meu Grande ajudante Um abração Para o Felipe Não podia ir Mas na próxima Se eu quiser Iremos todos juntos Então fiquem aí Com os agradecimentos Do Giliardo Show E olha Eu vou compartilhar Rui Depois de agradecer É atacional do NSS Ah Parece que ele quer passar Dessa vez Mas fique aí Com o show Para encerrar O nosso show E Venha para o Tiradense Porque grandes conquistas Começam Aqui Aqui a abração Para a galera da Bahia Também A galera de Piau Também Piau Aquele amigo Alisson E toda a sua família Aquele abração Obrigado a cada um de vocês A galera do Cláudio Bacrato Juazeiro Barbaia Também lembrando Todos vocês Galerinha aqui Logo logo Aqui no Brasil A gente tem concurso Aqui de 24 Estamos com turmas Oficializadas Para carreiras tribunais Beleza Para todos vocês Também estamos Com turmas Oficializadas A PRF PRF também Estamos com turmas Oficializadas A PRF Noite Polícia Civil No caso Estamos com turmas Que oficializou Agora Recente agora E vou estar Na próxima dica Mandando para vocês Aquele grande alô Olha só o Prof. Jordan Chegando aí Fera de acesso Estavagante É galera Beleza Vamos marcar também Até a nossa live Beleza Exalação de exercícios Súmula Jurisprudência Tudo por certo Massa galerinha Então Qual é o Estadinho de Concurso O melhor Proletário de Concurso Do Estado do Ceará Estão sendo os melhores Do Brasil Cláudio Jazeiro Barbada A galera também De Rio Taba também Santa Quitela A galera de Caridade Canindé A galera também De Pentecoste A galera também De Eusébio Aquirais Também a galera De Beberibe Fortim A galera também De Parajuru Aracati Alô Mossoró Assu Apodi Rio Grande do Norte A galera também De São Luís Alô Imperatriz Maranhão Lu Ribeiro Beijo pra você Lu Ribeiro Beijo também Pra galera que me acompanha Sempre também De Caxias Bacabal Barra do Cor Darasagia Raposa também A galera que me acompanha Também sempre Lá de Periferia Aos Teresina Também A galera também De Camusinha Alô também A galera De Jericoacoara Jericoacoara Aquele beijão A todos vocês Enfim A galera também Do Puro Açaí A galera também Da Mega Sigma Mega Design Carlos Amaral Sua esposa E toda a galera Da Mega Sigma Mega Design Restaurante da Priscila Beijo a todos vocês E é isso aí galerinha Vem me tirar dentes Grandes conquistas Começam aqui Domingaço É dia de você estudar Vem pra cá Vem me tirar dentes Valeu Tchau Tchau